Agora para falar de amor, de paixão, afinal hoje é o dia dos namorados. A data movimenta muito a economia porque muita gente quer fazer aquele agrado ao amado, ao amada e isso, claro, acaba movimentando e gerando lucros para o comércio. Além dos românticos, o comércio também comemora o dia dos namorados. Entre as principais escolhas de presentes estão as opções mais tradicionais. Cestas de café da manhã, chocolates, flores, roupas e perfumes. E teve quem inovou. E além dos presentes convencionais, decidiu surpreender o parceiro. E que tal um ensaio sensual para isso? Para curtirem juntos no dia dos namorados é uma boa ideia, né, Jô? Com certeza. Nesse mês tivemos muita procura de esposo, marido, namorado, que presentearam as amadas com o ensaio fotográfico. Mas também tivemos quem se auto-presenteou e esposas e namoradas que também deram de presente. Foi bem legal. E é possível também apostar na força da natureza. Tanto para fortalecer a relação, quanto para encontrar um amor para passar o dia 12 de junho. A procura por banhos energéticos aumentou. Dia dos namorados é uma data, assim, muito esperada por muitos casais e também para quem está solteiro. E essa data aumenta muito a procura, seja de cuidados espirituais, seja de uma simpatia e também dos banhos de erva para poder trazer amor para os caminhos. O brasileiro gosta de comemorar a data e garantir o presente do amado. Isso é o que revela uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e pelo Serviço de Proteção ao Crédito, que aponta que 7 em cada 10 consumidores brasileiros compraram pelo menos um presente para marcar a data. E se você também acredita no poder da energia, a Mariana tem uma receita especial para este dia dos namorados. A gente sabe que a medicina ancestral das ervas tem o poder de cura, de limpeza, de abertura de caminhos e com toda certeza também, aí, amoroso. Então as ervas, elas podem potencializar a nossa autoestima, o nosso brilho, a nossa atração e harmonizar também os relacionamentos. Você vai precisar de uma rosa vermelha e também de sete cravinhos da Índia e um pau de canela ou uma colher de chá de canela em pó. Você vai colocar todos esses itens em um recipiente, vai deixar eles ferverem. Assim que eles ferverem, você vai coar, tomar o seu banho de higiene primeiro e depois jogar este banho da cabeça aos pés, qualquer dia e qualquer horário. E depois eu quero que você venha me contar. E depois eu quero que você venha me contar.